Quem olha esse roxinho lindo não consegue imaginar O que ela faz quando estamos a sós Seu jeito maluquinha lá disfarça tão particular Só aparece embaixo dos lençóis Deixa a vergonha no cabide com a cara de santa Tira o pijama e joga no chão Eu tiro a roupa, estamos kits, show na minha cama E a partir de agora não existe não Não, não E a gente mata essa vontade Como essa viagem de norte a sul no quarto vai ter Iê, iê, nós dois na mesma vibe Amor e sacanagem, só deixando acontecer Mata essa vontade, como essa viagem De norte a sul no quarto vai ter Iê, iê, nós dois na mesma vibe Amor e sacanagem, só deixando acontecer A nossa sua de prazer Iê, 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 iê